Djalminha não ganhou a Copa do Mundo de 2002 por causa de um treino. Se você é mais novo, é possível que nunca tenha ouvido falar de Djalminha, um ex-meio-campista que marcou a época no Brasil durante a década de 90. Ele jogou em grandes elencos, como o Palmeiras de 1996, o histórico Guarani de 1994, onde fez um dos melhores trios de ataque da história do Campeonato Brasileiro, com Luizão e Amoroso, e é ídolo no Deportivo La Corunha. Naquela época, as referências para jogadas bonitas, dribles e firulas no Brasil eram Djalminha. Estava tudo certo para que ele pudesse ir à Copa do Mundo de 2002, mas em maio, pouco antes da lista final, ele se envolveu em uma polêmica que o tirou do Mundial. Ele estava em um dia de treino no Deportivo La Corunha, quando após um desentendimento, deu uma cabeçada no técnico Javier Irureta, repercutindo em todos os jornais esportivos no Brasil no mesmo dia. Isso fez com que Filipão refizesse a lista às pressas para levar o jovem Kaká à competição. Até hoje, Djalminha diz que não se arrepende da cabeçada. E é por isso que...